Boa tarde, 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 moçada linda. Vamos lá, meninada. Segunda-feira, gente. Bora se animar. Quero ver todo mundo por aqui. Cadê a mulherada? A Angela chegou, a Tati também, a Mef Modas, a Jennifer, Carol, por aqui. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos, que vamos, vamos que vamos, que vamos. Obrigada, Cris. Eu vou fixar o comentário. Fixar o comentário. Muito obrigada. Bora, segundo. É isso aí, Jéssica. A Sabrina por aqui também. A Jane também por aqui. Meninas, vamos lá, que essa semana vai ser uma semana assim, ó, bem abençoada. É isso aí. Uma semana bem abençoada. Hoje, segunda-feira, nós temos o quê? Nós temos lançamentos. Isso. Tata, olha nós aqui de novo, a Conceição. É isso aí. Gente, hoje nós temos lançamentos. É, hoje nós temos lançamentos. Deixa eu calcular aqui, ó. Deixa eu calcular. Nós temos, nós temos aqui um, dois, três, quatro. Quatro itens de lançamentos hoje. E teremos mais dois itens de reposição. Sendo o quê? Reposição, gente, é aquelas que vocês estavam, assim, ó, precisando muito. Isso mesmo. Então, temos aí reposição, temos lançamento e também tem já o aviso, né, gente, que essa semana vai ser bombástica na Barraca do Ilhinha. Isso mesmo. É. Essa semana vai ser bombástica aqui na Barraca do Ilhinha e vocês não podem perder nem um minuto porque é muita coisa boa. biquíni é tacado a partir de quantas peças? Da doutora Jenny. É, Jennifer. Seguinte, amiga. É, aqui você vai ter variedade de produto. A compra mínima é 250 reais. Você pode variar modelos, tamanhos e cores. Certo? Então, você pode pegar um de cada um, um de cada modelo, um de cada cor até dar o valor de 250 reais. Tá bom? É isso aí. Bom, eu vou começar dando os recados básicos pra gente já começar nos produtos porque todo mundo fica ansiosíssimo pra ver os produtos, né? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todas vocês. Pra quem é novo por aqui, muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou a Tatá aqui da Barraca do Ilhinha. Aqui na Barraca do Ilhinha nós somos fabricantes de moda popular feminina. Aqui você sempre vai encontrar a melhor relação custo-benefício. Pensou em variedade, preço, qualidade e atendimento vai ser aonde? Vai ser aqui na Barraca do Ilhinha. Barraca do Ilhinha, meninas, vai poder comprar por meios digitais, podendo comprar pelo nosso site, pelo nosso catálogo do WhatsApp ou pra você que quer comprar presencial, nós temos também atendimento personalizado no showroom. Como é que funciona, meninas? Então, nosso site fixado aqui embaixo, www.barraca.ilhinha.com.br Nossos vendedores de WhatsApp, nós temos aqui a Cris, nós temos também a Luana. Os telefones de contato, meninas, estão lá na Bill, tá? Na hora que você entra lá no nosso Instagram, vai ter aquela frasezinha azul, clicando ali, tem os nossos números oficiais. Caso você não encontrou, um pouquinho mais abaixo tem destaques dos números dos telefones. Se você não tiver encontrado, pode me mandar um direct que eu te respondo com o contato. Meninas, seguinte, também temos a Daiane que atende pós-venda, pode tirar a tua dúvida e também tirar o teu pedido, tá bom? Seguinte, 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 para comprar pelo nosso site ou pelo WhatsApp, a compra mínima é de R$250, isso mesmo, R$250 é a compra mínima aqui da Barraca do Ilinha. Ou, para você que quer comprar no presencial, meninas, presencial showroom de fábrica, nós não temos loja tradicional, tá bom? Então, vai entrar em contato conosco por telefone ou WhatsApp, a gente vai marcar um dia e um horário para vocês, vocês vão estar vindo aqui no nosso espaço para ser atendido. Lembrando vocês que no showroom a compra mínima é de R$250, tá bom? é auto-atacado aqui na Barraca do Ilinha no showroom, tá bom? Meninas, o que mais? O que mais? O que mais? O que eu preciso falar para vocês? Formas de envio. Nós enviamos para todo o Brasil, enviamos por correio, podendo ser PAC ou SEDEX, enviamos por transportadora da tua indicação, enviamos também por ônibus de excursão. Ai, Tatá, aqui na minha região tem um ônibus que vai aí para o Brasil, nós também entregamos no seu ônibus, tá? Tatá, vou estar passando por aí perto, posso retirar? Sim, pode fazer retirada aqui também. O que mais, gente? Ah, para você que é da cidade de São Paulo, nós também temos aí parceria com a J3, que é uma empresa de motoboy, tá bom? Então temos envio para o motoboy, tem correio, tem ônibus, tem transportadora, tem retirada, muitas opções para vocês. O que mais? O que mais? O que mais? Condições de pagamento. Essa aí é boa, hein, Tatá? Essa, falando de dinheiro, o olho chega a brilhar, isso mesmo. Gente, seguinte, aqui na barraca do linha você pode comprar em até três vezes sem juros no seu cartão de crédito, três vezes sem juros no cartão de crédito ou também pode comprar no Pix e ganhar 5% de desconto, tá? No Pix nós já teremos 5% de desconto aí no Pix, certo? O que mais, o que mais, o que mais que eu preciso falar para vocês? O que mais que eu preciso falar para esse povo lindo e maravilhoso? Acho que as informações básicas são essas, né? Esqueci de alguma informação básica, bom, ah, uma outra informação muito importante, a live, ela é demonstrativa, serve para mostrar as peças para vocês, mostrar detalhes e tirar dúvidas. Para fazer compra, então, é como eu comentei com vocês, ou as nossas vendedoras ou no nosso site. Vamos lá. Como comprar a Por Kelly, é Por Kelly Martins. Amiga, você pode comprar, então, pelo nosso site, 250 reais, tá? Podendo variar modelos, tamanhos e cores. No WhatsApp também, compra a mínima de 250 reais, também pode fazer variações. No presencial, showroom com hora agendada, compras a partir de 500 reais. Eu acho que não temos nenhuma dúvida por enquanto e vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile. Tem mínimo hoje? Na Icazumi. Sim, hoje está normal, tá bom? Hoje o mínimo é 250, tá bom? Faz troca por Kelly? Não, vou chamar de Kelly, é mais fácil. Não, Kelly, a gente não faz troca. Pessoal, uma informação super importante relacionada com o que a Kelly me perguntou. Meninas, é o seguinte, nós somos atacadistas, tá? Nosso foco é as meninas que vão revender nossos produtos. Então, são sacoleiros e pequenos empreendedores, né? Então, tem uma loja, vende por encomenda, às vezes vende também em marketplace, tá? Esse é o nosso público. Galera, é o seguinte, nós não fazemos troca de peças, tá? Por quê? Eu não exijo CNPJ na hora de comprar, porque como muitas dos meus clientes são sacoleiras, muita delas não tem CNPJ, então eu não exijo CNPJ, porém, eu não vou facilitar a vida de quem quer comprar para uso próprio, tá? Por quê? Compra para uso próprio, aí fala assim, faz bem assim, gostei desse, não gostei desse, aí quero trocar esse. Então, gente, o valor que eu vendo é valor de atacado, tá? Como eu vendo é valor de atacado, eu não vou me dar esse trabalho, então eu não faço troca de itens. O que que acontece? Tá, tá, mas minha peça veio com um defeito. Ok, defeito nós vamos resolver. Foi com defeito, você vai me devolver a peça, eu devolvo o dinheiro, tá bom? Ah, mas eu comprei aqui, fiz uma compra, comprei, a primeira vez que eu comprei, não gostei de nenhuma peça. Gente, isso é assim, ó, é raridade, dá raridade, mas porventura você não gostou de nenhuma peça, aí o que você vai fazer? Você pode devolver a compra inteira, aí você fala assim, ó, não quero essa compra, beleza, a gente vai, você faz a troca. Gente, tempo para isso, troca por insatisfação, que é o pacote inteiro, os 250 reais, você devolver tudo. Esse, gente, é sete dias pra troca, tá bom? É isso baseado na lei do consumidor. E defeito, são 30 dias pra trocar defeito, tá bom? Ah, mas eu quero trocar porque não serviu em mim. Desculpa, eu não estou aqui pra vender varejo, tá bom? O valor que eu revendo as peças, são valor pra atacado. Quem tem esse trabalho de trocar peças de varejo, ele vai vender por um outro valor, né? Que aí tem, cada um tem o seu trabalho, certo? Então, Kelly, não é uma questão assim de estrutura de organização, porque a gente vende pra quem vai revender, tá bom? As peças são lindas e de ótima qualidade, não precisa de ser trocadas. A Cris que comentou, obrigada, a Cris tá com a gente há um bom tempo também. Tá sempre aqui com a gente. Gente, vamos seguir o baile, então. Vamos começar mostrando esse meu vestidinho de hoje, hein, ó? Olha esse look que a Tatá já trouxe pra vocês. Esse aqui é lançamento, hein, gente? Esse daqui é lançamento. Presta atenção nesse look, ó, né, rodadinho, fluidinho, vai vestir muito bem. Agora, para esse verão, agora, para esse verão, ó, né, vai chegar uns dias de calor, uns dias de muito calor, o pessoal ama um vestidinho leve, um vestidinho fresco, vai passear no shopping, vai sair pra almoçar, vai sair, gente, pra praia, vai sair pra passear na banda calçadão, não é isso? quem que não vai curtir a praia e depois da noite quer ir curtir um calçadão, não é? Pois é, esse vestidinho perfeito pra vocês é esse vestido aqui, porque ele é multiuso, isso mesmo, multiuso esse vestido, porque dá pra você usar em inúmeros lugares. Oi? Ah, tá bom, tá bom, a Cris tá aqui, eu tô entendendo, é nada, mas é isso daí. Gente, então, esse vestidinho pra vocês, esse vestido, meninas, nós vamos ter essas quatro variantes de cores, tá? Essas quatro variantes de cores, temos aqui, ó, no rosa, é um rosa mais claro, tá? Ó, tá vendo? Um rosinha claro, teremos no off, que aliás, é ótimo também, tenho certeza que, ó, o off vai vender muito bem, mas porque essa cor está em alta, e segundo, porque já está chegando aí, sinais de ano novo, né? É, ó, o off aqui, super bonitinho, delicado, é uma peça forrada, vamos pros detalhes, ó, teremos alcinha, tá vendo, ó, tem alcinha com regulador na alça, ó, regulador na alça, ele vai ter bojo, tá? O tecido dele é tecido duna, aqui, gente, ele vai ter um elástico embaixo do busto, ó, tá vendo? Um elástico, e aí vem esse cintinho, esse cintinho que ele é solto, e aí você pode amarrar como eu fiz aqui, tá bom? O cintinho solto, vai descer bem fluidinho, e ele vai ter forro, para não ficar transparente, tá? Em todas as cores, ó, em todas as cores dele, nós teremos forro, tá certo? Ó, atrás, ele vai ter elastex, atrás ele vai ter elastex, então ele também dá aquela ajustada bem bacana, nas costas, tá vendo? Ó, que lindo que vai ficar. Nós teremos então ele no cor de rosa, teremos ele no off, teremos ele no amarelo, uma corzinha que tá bastante em alta, é esse amarelo mais claro, olha que lindo que tá essa peça, tá? E no pretinho básico, que não pode faltar, né gente? Um pretinho não pode faltar, todo mundo ama o vestidinho basiquinho no pretinho, tá? Tatá, qual o valor desse vestido, tá? Qual o valor desse vestido? Meninas, esse vestido, por apenas R$ 5,599, é isso mesmo? R$ 5,599? Lu, me ajuda aqui, R$ 5,599? Qual? Esse vestidinho que eu... R$ 5,599, R$ 5,599 vai ser o valor do vestido. Lembrando vocês que esse vestido, ele está por tamanho, nós teremos ele no M e também teremos ele no G, então esse vestido nós fizemos ele em dois tamanhos, no tamanho M e no tamanho G. Tamanho M vai vestir as meninas do 38, 40, tá? Ó, pra vocês memorizarem bem, o tamanho M vai vestir 38, 40, e o tamanho G vai vestir 42, 44, tá? 38, 40 no M, 42, 44 no M, G. Lembrando vocês, ó, eu, ó, pra vocês terem uma ideia de como ele tá vestindo, vou soltar aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, se a menina for um pouquinho mais fortinha que eu, tá vendo? Dá pra usar também, ó, dá pra ele ter essa elasticidade aqui, tá certo? Ele tem bojo, ah, tá, tá, não gosto, dá pra você pegar e tirar o bojo, porque ele não gosta de usar com bojo, tá? É... O que que acontece? Dá pra tirar, gente? Fazer uma costurinha atrás e tirar, né? Ahn... Então, M e G, vai atender as meninas do 38, 40 e do 42, 44, tá? Valor 5, 5,99. Boa tarde, Tatá, eles, tá? Belíssimo esse vestido, é a Flávia que comentou. Gente, esse modelinho é um modelo muito clássico, tá? Nós já fizemos muito parecidos aí nos outros verões, e é um vestidinho que vende muito bem. Por ser clássico, é uma peça que, ó, que vende, tá bom? É muito interessante, gente, muito importante, a gente sempre fazer o mix daquela coisa que é muito nova, nossa, isso aqui é uma coisa muito diferentona, e também trazer produtos básicos, clássicos, clássicos, Por quê? Porque o clássico não tem erro, o clássico é aquela venda garantida, né? Às vezes, aquele muito diferente, as clientes ainda podem ter um certo medo de usar, né? Fica com receio, ah, mas eu acho bonito, mas eu não quero me arriscar a usar, né? Já o que é clássico, ele já sabe que vai ficar bom, ele já sabe que veste bem, ele já sabe que é algo que ela vai estar vestindo bem, fácil, elegante, tá? Então, isso é muito bacana, fazer esse mix, tendências, novidades e clássico, porque no final das contas, você precisa de o quê? Dinheiro no bolso, não adianta ser a menina que vende modona, diferente, passa, nossa, aquela menina é, uuuh, demais, só vende coisa diferentona, mas não tem o produto clássico, que atende a base das pessoas, tá certo? Então, essa é uma dica pra vocês. Esse que eu tô usando, gente, é tamanho G, tá bom? Esse que eu coloquei, meninas, é o tamanho G, certo? O G vai vestir até o 4,4. Duas peças têm GG? Kelly, eu não entendi a pergunta, esse tamanho que eu estou usando, a gente não tem GG, esse daqui vai até o G, vai vestir até o 44, tá bom? Tem peças, meninas, que nós vamos ter tamanho M, GG e GG. Tem peças que a gente vai ter só, alguma grade mais específica, que é a que a gente sabe que vende mais, tá bom? Com a nossa experiência de mercado que a gente tem, a gente tem aí uma noção do que que se vende mais, e tamanhos também, né? Então, a gente sabe que esse é um, não que as meninas, ai, mas quem é mais fortinha não pode usar, não, pode usar, mas existe uma tendência maior nessas numerações, então a gente foca no que se vende mais, tá bom? Temos outras opções que também vão ter no GG, tá bom? Amo essa loja, muitas novidades, obrigada, Ana. Boa tarde, Tatá, amanhã recebo mais um pedido, ansiosa já, Jerusa, obrigada. Kelly Cabral, cadê o GG? Esse modelinho não vem GG, tá, meninas? Mas fiquem aí com o coração calmos, porque nós temos bastante variedades no GG também, é, temos bastante variedades no GG também, tá bom? E você tem que comprar, gente, tem que comprar as coisas, é, tem que comprar, mas agora eu vou lançar mais um modelo, vou lançar mais um modelo nesse momento, vou mostrar mais um modelo, e agora o que eu vou mostrar vai ter GG, então calma, coração, calma. Crisinha, tô nervosa, calma, tô nervosa, Crisinha, quero uma aguinha, ó, não, mas vou falar pra vocês que, vou dar uma aguinha pra ela, pra me acalmar, pra me acalmar, é, fiquei tensa, fiquei tensa, fiquei tensa, mas eu vou mostrar com um vestido pra vocês, que vai ter o GG, isso, isso mesmo, vou mostrar a minha água, porque eu tô tensa aqui, tô muito tensa, na verdade eu tô tensa não, eu tô com a garganta seca, isso mesmo, obrigada, Cris, eita coração, eita coração, eita coração, ó, eu quero saber o seguinte, quem viu, quem de vocês viu, o meu Reels de ontem, e o meu vídeo, ou o meu vídeo de hoje, nos stores, quem foi que viu, quem foi, levanta a mão, quem viu o meu vídeo, ou o meu store, eu, 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 cadê? Aqui, eu vi, amei, eu, isso mesmo, meninas, isso mesmo, vocês tem que, vocês tem que participar, tá gente, senão eu fico um cara de boba, só fazendo vídeos, e ninguém nem aí pra mim, nossa, quer ver eu morrer de catapora, quer ver eu morrer de catapora, é eu fazer vídeo, e ninguém, ó, não é não? Ignorar, é, me sinto, não gente, eu sou uma pessoa que nasce pra brilhar, meus amores, não posso ser ignorada, não posso, tá tudo rindo a minha cara aqui, fala, você não brilha, brilha, coloca glitter e purpurina, vai, gente, seguinte, seguinte, mais um lançamento pra vocês aqui, ó, mais um lançamento pra vocês aqui, você para de rir aí, Samuel, para, senão eu vou jogar você aqui no vídeo, gente, ó, temos aqui, ó, primeiro vou mostrar as cores, vou mostrar as cores pra vocês, primeiro esse verde clarinho, esse verde, gente, eu peguei um verde pra mim, eu já peguei um verde pra mim, quis nem saber, eu peguei antes de vocês começarem, comprar, porque eu tenho certeza que vai acabar logo, eu vou ficar sem, então eu já peguei um logo, às vezes eu bobeio, às vezes eu bobeio e fico sem, mas esse verde eu não bobiei, não bobiei, já peguei um pra mim, está maravilhoso, olha isso aqui, olha isso aqui, gente, olha esse azul, azul, rosa, o cru, que aliás, eu também amo demais, e pretinho básico, que a mulherada, não adianta, compra, né, não adianta, compra, vamos mostrar detalhes do vestido? Vou pegar um azul aqui, pra mostrar os detalhes do vestido, meninas, vamos começar aqui, ó, esse vestido, ele é no linho, tá, esse vestido, ele é no linho, lembrando vocês, que o nosso linho, não é linho puro, tá, não é linho egípcio, não é linho, é, de alto escalão, tá, o nosso linho, é um linho popular, um linho basic, né, é uma peça, assim, bastante honesta, tá, uma peça bastante honesta, honesta, e gente, é, vou dobrar aqui, ó, pra ficar bonitinho, e gente, pra ser real, ao que a gente tá fazendo, que a gente tá vendendo, tá certo? Isso mesmo, então, nosso vestido em linho, pra vocês, é uma chemise, é uma pegada de chemise, tá, é, muitas de vocês estavam me perguntando, Tatá, e chemise, tá faltando vestidos assim, abertos, uma pegada mais chemise, né, e tudo mais, tal, bom, ele vai ter essa golinha dele, ó, tá vendo, golinha dele, vai ficar despojadinha, aqui na frente, os botões aqui em cima são funcionais, ó, tá vendo, são funcionais aqui na frente, tá, aqui, gente, ele vai ter essa palinha, dando ali, ó, um detalhe aqui na frente, tá vendo, como se fosse uma espécie de um cinto, né, ó, tá vendo, uma espécie de um cinto, essa aqui também abre, porém, gente, aqui embaixo, ó, aqui embaixo ele vai ser fechado, vai ser lacrado, tá, pra não abrir, sabe quando aquele botão bobo, que às vezes tá andando e abre aqui assim, então, pra não abrir, a gente lacrou esses aqui, tá certo, mas em cima ele abre normalmente, na manga, vai ter uma manga, ó, padrãozinha aqui, ele vai ser um pouquinho mais comprida, nós vamos dobrar, e ter esse acabamento aqui, pra ficar bem escarrozinho aqui na manga, tá, na parte das costas, a gente colocou aqui, ó, nessa altura da cintura, esse mesmo recorte, um elástico, pra poder também, é, ajustar, e demarcar a cintura, tá, então, pra não ficar aquela peça totalmente reta, que é a pegada da chemise, a chemise, ela é muito solta, muito reta, é, todo mundo gosta que dá uma marcadinha na cintura, então, a gente colocou, aqui, um recorte com o elástico, né, de uma forma bem singela, de uma forma assim, bem delicada, ficar essa demarcação aqui, na cintura, tá, e aí, alguém já perguntou pra mim, Tatá, é forrado, tan 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 tan, sim, é forrado, gente, então, todos os nossos vestidos, em linho, em duna, a gente vai colocar forro, tá, nós colocamos forro, pra quê? Porque o linho pode sim, ficar transparente, né, o linho pode ficar transparente, e aí, se ficar transparente, não vai ficar tão elegante, bora ver o corpo da modeta, deixa eu achar aqui, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu acho, ah, o vestido da modeta usando ele, meu Deus do céu, peraí, peraí, que eu tenho que tomar maior cuidado aqui, senão cai a live, deixa eu ver se eu acho, devagar, pra não ter problemas, devagar, pra não ter, achei, gente, olha aqui, olha a modelo usando o vestido, fala isso, não é maravilhoso, olha isso, olha isso, gente, olha que lindo, isso é uma peça que fica muito elegante, muito chique, né, lembrando vocês que o linho remete o verão, o linho remete uma peça mais fresca, como eu comentei com vocês, o nosso linho, ele é com tramas mistas, onde vai a trama do linho, e vai também a trama de poliéster, tá, então é um linho mais acessível, economicamente falando, porque a gente sabe que linho puro é algo, não é um fator popular, né, mas é muito bacana a gente conseguir popularizar alguns tipos de look, né, e essa é a ideia, porque se a gente tiver que comprar um linho puro, a gente sabe que muitos dos nossos clientes, meus, dos seus, eles não vão ter condições de comprar uma peça que custa 600, 700 reais, né, então, é muito bacana a gente conseguir trazer essa elegância de uma forma acessível, de uma forma acessível, né, porque somos pobres sim, mas temos direitos de estar lindíssimas, né, exatamente, a forma é grande, meninas, vamos lá então, nós fizemos ele tamanho M, G e GG, M, G e GG, tá certo, pra vocês terem ideia, tá, pra vocês terem ideia, é, eu estou usando tamanho M, é que por cima, aqui não vai ficar meio, deixa eu ver, não, M não, tô mentindo, tô usando tamanho G, ajusta o G, eu não tenho nenhum aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu coloquei um, gente, pra vocês terem uma ideia, eu coloquei um, um E, um G, serviu perfeitamente em mim, aqui, eu acabei, como eu roubei o verde pra mim, essa é a verdade verdadeira, como eu roubei um pra mim, sabe o que aconteceu? Eu roubei o verde, daí eu surrupiei, surrupiei o verde, que era o tamanho G que tava ali, aí, o que que aconteceu? Ali agora na garagem não tem nenhum ver, tem nenhum G, só tem GG, esse aqui que eu vou pôr é GG, mas daqui é um pouquinho grande, também se vocês terem uma ideia, tá? Gente, mas eu tô com o vestido, é, rodado por baixo, peraí, ó, esse aqui que eu coloquei agora é o GG, porém, o vídeo que eu fiz, eu estava usando o tamanho G, então o G veste em mim, tá, ó, você vê que aqui ele vai ficar bem solto, né, tá vendo aqui em cima bem solto em mim, muito, muito tranquilo, ó, tá, aqui na cintura, ó, cintura, tá vendo, cintura, e aqui também, ó, quadril também, tá, ó, quadril também, tá, então assim, o GG vai vestir 44, mais justinho no 46, talvez até mais um pouquinho mais justo, tá certo? Lembrando aqui, ó, que eu tô com volume por baixo, laço aqui e tudo mais, então, eu indico o uso desse aqui, no GG no 44, as meninas do 46, possivelmente servem um pouquinho mais justo na cintura, tá bom? não tão, não tão soltinho, um pouquinho mais, é, justinho, deixa eu tirar aqui com cuidado pra não vir tudo junto, quero ajuda, Cris, você vai subir tudo? Eita, eu passo, ae, porque se não, eu puxo um vestido pra cima e o outro vai junto, já pensou? É, já pensou, não vai rolar, hein? aqui, caiu, deixa eu me ajeitar agora, né? Deixa eu me ajeitar agora, ó, surrupiou, é, vai ter esse modelo no Curve? e a Flávia me perguntando, não, esse modelo nós não teremos no Curve, tá amiga? Assim como aquele da última live, a gente só vai ter no Curve e não teremos ele na modelagem maior, tá? tem vestido ciganinha? tem vestido ciganinha, Paola, tem sim, temos disponível vestido ciganinha no tecido de linho também, está muito bonito, o de linho, ele vai ter tamanho único e na modelagem G1, tá bom? peraí, e também tem outros de ombro a ombro, devem vários modelos, na verdade, né? É, então, pra vocês terem ideia, qual o valor desse vestido, Cris? R$70,99, Meninas, pra finalizar, sobre esse vestido que eu acabei de colocar pra vocês, o valor dele, R$70,99, R$70,99, tá bom? R$70,99, olha aqui, gente, Amiga, Paola, aguenta um pouquinho até eu mostrar o que já está programado na live, aí eu mostro um pouquinho depois, tá bom? Deixa eu só mostrar o que já está na programação, aí assim que eu finalizar o programado, eu te mostro alguns modelinhos de vestido, tomara que caia, tá? Tem vestido branco, Emanuele, Emanuele, a gente tem alguns modelinhos já disponíveis, na próxima segunda-feira, dia 28, é isso? Dia 28, né, gente? 28, nós teremos lançamento de Natal e Ano Novo, tá? Então, Natal e Ano Novo, previsto o lançamento dia 28, agora, próxima segunda-feira, só pra ter uma ideia aqui, gente, ó, a programação, hein? Que eu falei pra vocês, que Barraca do Ilinha tá maluca, tá no, gente, uma correria doida, na correria doida, seguinte, na correria doida, hoje, nós temos esses lançamentos que eu tô mostrando pra vocês, quarta-feira, nós teremos live Black Friday, isso mesmo, quarta-feira tem live de Black Friday, aí nós teremos Black Friday na quinta e na sexta, isso mesmo, então, na quarta, lançamento de Black, quinta e sexta Black, certo? Seguinte, gente, Barraca do Ilinha é sucesso absoluto, absoluto, por quê? Não adianta querer, pessoal, vir vender Black Friday pra vocês em novembro, não, meu, ó, 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 tá doido, doido, maluco, tchururuco da cabeça, não pode, meu povo, por quê? Porque quem vai fazer Black Friday em novembro? Você, você vai fazer Black Friday em novembro, exatamente, então vai garantir vários lookzinhos aqui com a gente nessa semana, pra na próxima semana, né, próxima semana não, no próximo mês, né, lá, novembro, arrasarem na Black Friday, certo? É isso aí. Geralmente, o nosso cinquenta e cinco é calça e blusa, vestido, como saber se vai servir? Eu não entendi a pergunta. Biquíni, calcinhas, cos alto, você tem? Tenho também, Val, tem aquela calcinha hot paint, tá bom? Black disponível para compra só na quinta? Aline Prado. Vou só falar um negócio aqui, gente, vou falar um negócio aqui, ó, bem básico, porque eu sei que a maioria de vocês já é. Quem é cliente VIP? Fica atento. Quem não é cliente VIP, aproveita hoje para virar. Aproveita hoje para virar cliente VIP, porque só vai, cliente VIP, cliente VIP, fica atento. Não vou falar mais nada, mas haverá sinais. Tá? Haverá sinais. Não posso falar mais nada, senão o meu chefe briga comigo. Deixa eu trabalhar aqui, gente, deixa eu trabalhar aqui, gente. Deixa eu trabalhar. Pessoal, vamos falar então de moda praia, tem alguém perguntando sobre bikini. Pessoal perguntando sobre bikini. É. E outra coisa que eu vou falar aqui, eu falei que eu não ia falar? Ai, meu chefe tá lá longe. Eu acho que ele não vai escutar não, né? Acho que ele não fica aqui vendo minha live, não. Vou falar pra vocês uma coisa, viu? Tem várias peças da Black, que aliás estão maravilhosíssimas, e que tem poucas em estoque. E acabar, acabou. Acabar, acabou. Né? É. Então, gente, ó, sinais pra vocês, hein? Meus amores, meus amores, meus amores, falando aqui em Moda Praia, hoje tem tudo, hoje tem de tudo, querida bagadrinha. Alguém perguntou sobre bikini. Então, gente, hoje tem mais um lançamento de bikini pra vocês também. Tem mais um lançamento, tem lançamento de bikini, tem salão de sair de praia. Pois é, bikini e saída de praia, viu, gente? Peço atenção nesse bikini aqui pra vocês saindo, ó, lançamento hoje. Lançamento hoje desses bikinis megacoloridos. Gente, isso aqui tá com uma cor, sei lá o quê, mas é porque a luz, ela muda a cor, sabe? É. Essa luz não, enquanto você quer melhorar, mas tem coisa que não melhora, né? Então, gente, isso aqui, ó, é rola, ó, isso, tá vendo, ó, rosa pink, com verde, neon, laranja, e o pretinho e tal, tá vendo, ó, um rosa bem, bem rosa mesmo, tá? Nós teremos aqui, ó, no rosa, teremos no pretinho básico, aliás, esse preto tá maravilhoso. Deixa eu arrumar aqui isso aqui, peraí. Aqui, ó, preto tá maravilhoso. E também temos ele como? Ele como no verde, tá? No verde também pra vocês. Olha que uhul! Meninas, é o seguinte, eu vou mostrar detalhes desse aqui pra vocês, peraí. Esse biquíni aqui, ó, esse biquíni, então, ele vai ter aqui esse modelagem triângulo, tá? Modelagem triângulo dele aqui no busto, tá vendo? Amarração na parte de cima, também amarração atrás, você pode também dar esse cruzamento ou amarrar atrás, tá? Aqui, gente, ó, ele vai ter duas camadas de tecido. Então, esse daqui não tem bojo, tá? Esse modelo não tem bojo. Ele vai ter duas camadas de tecido, tá? Tanto no busto, quanto na calcinha. A calcinha tendo esse trabalhado, olha que coisa mais linda que ela está, e ela também vai ter duas calcinhas, ou dois tecidos também aqui na calcinha. Então, totalmente, ó, totalmente em duplo tecido. Ela 100% em duplo tecido, tá bom? Isso mesmo, ó. Aí, nós teremos ele em grade de tamanho. Então, nós temos ele, ó, esse daqui, deixa eu ver qual é o tamanho de cada um, peraí. Até pra não falar besteira, esse daqui, o preto, é o M, tá? Esse preto, ele é o M, esse cor de rosa, ele é o G, e aí nós vamos dar uma puxadinha aqui. Cris, me ajuda? Deixa eu ver se dá certo, deixa eu ver. Aqui, ó, 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 tá vendo aqui, ó? Consegui puxar a calcinha. Consegui, ó. Tá vendo? Essa aqui é o G, tá vendo a calcinha dela que vai ter uma maior elasticidade. Agora, vamos para o GG. Olha essa calcinha do GG. Gente, esse GG, ele vai vestir até o 46. Ah, veste não, Tatá, olha essa calcinha, gente, olha essa calcinha, tá? Então, vai vestir tranquilamente, ó, como ela tem elasticidade. Vai, essa aqui vai vestir até o 46, tá? Tatá, mas e aí a parte de cima não vai vestir? Vai, porque olha aqui, ó, tá vendo? A parte de cima também é uma parte grande, tá? Também é uma parte grande. Eu tenho que amarrar aqui. Cris, você me ajuda? Deixa eu ver se eu consigo amarrar sozinha. Aê! Ó, eu tenho bastante busto, o meu sutiã, ele é 46, pra vocês terem essa proporção, tá? Ó, então, ele vai vestir, esse daqui, o GG, vai vestir até o 46 e olha que também, a calcinha também vai vestir muito bem. Puxa embaixo pra mim, Cris. Ó, tá? Ah, mas você é tão grande assim, aí a gente diminui, né? Daí ela tem elasticidade, dá pra você puxar, ela vai diminuir. Tá bom? Então, é isso aí, meninas. Vamos ver aqui, ah, qual o valor desse biquíni? Qual o valor do biquíni? R$3,99. Gente, o valor desse biquíni pra vocês, então, R$23,99. Valor do biquíni, Tatá, R$23,99 é o valor do biquíni, tá? Tatá, cheguei agora, fala desse vestido que você tá. Patrícia, aguenta só um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto e falo de novo, já falei sobre ele, mas daqui a pouquinho eu falo de novo, tá bom? Só pra eu não perder a sequência que tá aqui e ficar maluca, porque senão, gente, gente, eu fico doida, eu esqueço das coisas, e aí, parece doida. só parece, sou doida não, tá? Mas parece um pouco doida. Como ser cliente VIP? É charme moda. Charme, seguinte, amiga, chama uma das meninas aqui do WhatsApp e pergunta pra elas como é que você faz, que elas vão te orientar, tá bom? Chama as meninas do pós-venda, e elas vão te, pós-venda não, chama as meninas da venda, que elas vão te orientar, tá bom? Bora lá, hein? Bora lá seguir o... Bora seguir o baile. Gente, mais um lançamento de hoje, tá? Mais um lançamento de hoje é essa saída de praia entre... Gente, essa saída de praia entre pôr aqui, gente, isso aqui vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Deixa eu tentar jogar por cima aqui, pra ver o que vira. Vamos ver aqui, gente? Saída de praia entre pôr. Eu tenho certeza, como tá na moda no tricô, está na moda... Gente, o tricô tá muito em alta, né? O tricô, o crochê tá muito em alta. O pessoal vai usar isso aqui, não é só pra ir pra praia, não. O pessoal vai usar isso aqui, ó, com... É... Pra fazer bichinho, pra fazer bichinho de noite, gente. Acredita? Pois é. Colocando um topzinho aqui, branco, gente, ó, colorido, enfim. Um shortzinho também, ó, que vai aproveitar pra fazer muita coisa. Gente, olha isso. Olha que maravilhoso. Imagina na praia. Ô, gente, eu esqueci de pegar uma dessa pra mim. Como é que... Como que eu esqueci de pegar uma dessa pra mim, gente? Depois, quando eu vou pra praia, quando eu lembro, né, de pra... É, que também vou te falar, viu? Não tá fácil poder pra praia não, viu? Mas, ó, quero uma dessa também, hein? Vai arrasar essa aqui. Essa aqui vai arrasar, hein? Gostei, gostei demais. Então, saída de praia pra vocês, vestido longo, tá vendo? Ó, mais comprido. Efrigeta mais comprido, quem sabe o que é? Peraí que eu não vou na tela. Gente, olha ele no pretinho. Olha ele no pretinho. Tem no branco e tem no preto. 16,99. Tem no branco e tem no preto. Tem no branco, tem no preto. E detalhe, detalhe. É branco e preto é isso que eu que vende, tá, gente? É. Ai, tá, tá. Não tem rosa, não sei o quê. Não tem azul, borboleta. Gente, o que mais vende de saída de praia é branco e preto. Branco, por quê? Porque você pode ter a cliente final. Tem lá 10 biquíni. Todos vão combinar com branco, todos vão combinar com preto. E elas querem essas coisas básicas, tá? Então, é isso aí. 16,99? Só isso. Mas não é possível? 16,99? Só isso, né? Gente, saída de praia pra vocês, então, por apenas 16,99. 16,99 vai ser o valor dessa saída de praia. E, Antônio, gente, não é nem Black Friday não, tá? Isso aqui é lançamento. Isso aqui é... Gente do céu! É demais, não é não? É demais. Ó, saída de praia pra vocês por 16,99. 16,99. Tem foto na modelo? Temos sim. Deixa eu caçar uma aqui. Peraí. Peraí, que eu vou procurar. Peraí, que eu vou procurar. Aqui, ó. A foto na modelo pra vocês. A foto na modelo. Certo? Olha que graça. Ela tá usando o biquíni que eu mostrei pra vocês por baixo também. Tá? Então, 16,99. Tá bom? Tem no Curve? Não. Gente, esse daqui, ó, vai vestir até o 44, 46, porque tem bastante elastano. Tá? Ó, tem bastante elastano. Conforme você faz assim, ó, ele vai modelando, tá? Então, veste até o 46. 44, 46, vai vestir, ó. Eu vesti e, ó, olha isso. Ele tem bastante elastano. Tá? Parar de compartilhar. Aê! Peraí, gente. Peraí que agora eu vou entrar nas reposições. Vou entrar nas reposições pra vocês. Tá bom? Bom, vamos lá, então. Vamos entrar agora em reposição, tá? As meninas que chegou um pouquinho atrasada, depois eu vou dar uma visão geral rapidinho pra vocês, tá bom? É, pode ficarem tranquilas. Meninas, falando aqui sobre reposição, olha aqui essa, o que chegou. Tinha alguém que ia até me perguntando ali se era shorts babado. Exatamente, meninas, exatamente. Então, chegou a reposição do short saia babado. E é literalmente um babado, né? Babadeira. Babadeira pra vocês, hein, gente? short saia babado. Meninas, nós teremos isso aqui, é um shorts, é um shorts, tá? Mas aí parece uma saia, porque a gente tem aqui, ó, uma camada de babado, uma segunda camada de babado, e aí, gente, por baixo da segunda camada, vem os shorts, tá vendo? Então, vem os shorts bem soltinho, ó, bem soltinho pra vocês, tá? Então, short saia babado, chegou reposição. Essa foi uma peça que vendeu muito rápido, o primeiro lote dela, vendeu assim, ó, muito, muito rápido, tá? gente, tão me perguntando aqui, qual que é o tecido? Nesse aqui, gente, é o tecido duna, tá vendo, ó, as traminhas dele? Então, tecido duna pra vocês. Detalhes sobre esses shorts. Vai ter esse cos, mas eu tô mostrando a parte de trás, primeiro, vai ter um cos aí, mais ou menos, de uns três dedos, tá? Na lateral dele, nós teremos, é, zíper, ó, pra você abrir e fechar, peraí, ó, zíper, né, pra você abrir e fechar, tá vendo? Esse shorts, meninas, não tem forro, diferente dos nossos outros shorts, todos os nossos shorts, é, de, de duna, tem forro, esse não tem, porém, como ele vai três camadas de tecido, ele não vai ficar transparente, tá, ó, ele vai três camadas de tecido, então, não vai ficar transparente, tá certo? Olha que delícia, que ele fica, fica extremamente elegante, dá pra usar com cropped, dá pra usar com regatinha, com batinha, vai fazer de várias formas aí, as meninas arrasaram, na hora de comprar esse daqui, Tá, tá, quais cores que vai ter disponível? Então, nós temos esse aqui no rosa, que é um rosa chiclete, um rosa mais forte, tá? Nós temos aqui, pretinho básico, o pretinho básico não pode faltar, né? Ó, tá vendo? Pretinho também, temos no azul céu, Peraí que eu quero espirrar, eu, hein? E também temos no branco, né? Ó, tá vendo? No branco, também pra vocês, meninas, então, vai ser sucesso aqui, nessas quatro cores, tá? Nessas quatro cores pra vocês, o rosa, o preto, azul céu, e também na cor off, tá? E também na cor off, tá? Agora, quero preto, a Taki comentou, gente, o preto é básico, né? O preto é básico, combina com tudo, faz conjuntos maravilhosos, então, correm aproveitar aí, e garantir de vocês. Gente, esse shorts babado, a gente tem ele em grade de tamanho, então, veio no M, no G e no GG, M, G e GG, a forma dele não é muito pequena, a forma dele é uma forma bem bacana. Pessoal sempre pergunta isso, principalmente em relação a shorts e calça, né? Então, essa formatação dele não é uma forma muito pequena, tá bom? É uma forma bem ok, como vocês já estavam acostumados a comprar aqui com a gente. Tem algumas, pra quem é novo, pessoal, pra quem é novo, que às vezes nunca assistiu a live, quando eu comento com vocês que a forma da peça é inspiração Zara, então, vocês já subentendem que é formas pequenas, tá? Porque a estrutura da Zara, ela é sempre de forma pequena. Já essa aqui é uma formatação padrão nossa, ok? E o pessoal gosta bastante dessas peças, tá bom? Da forma delas. Certo? Valor dele, Cris? R$29,99. R$29,99 é o valor do short saia abalado pra vocês, tá bom? R$29,99, ó, maravilhoso, tá? É, comprei ele e amei, a Patrícia Moura que comentou, tá vendo? Então, as meninas que já compraram desse modelinho, dá um feedback aí pra galera, pra que a galera, sempre tem gente nova, ou tem gente que às vezes tem receio, nossa, esse modelo eu fiquei com um pouquinho de receio, e aí vem os feedbacks pra nos fortalecer aí. É, peças vão estar no site, essas que eu já estou mostrando, já estão todas no site. pra você localizar elas, podem procurar por categoria. Então, por exemplo, ah, eu quero ver esse short saia, você pode ir lá na lupinha, por exemplo, escrever shorts, aí vai aparecer todos que tem, tá bom? Ou então, direto mesmo na palavrinha mesmo, shorts, vestidos, tá bom? Aí também você encontra com mais facilidade, porque é muita informação, né gente? O nosso site é bombado de informação. Tatá, você veste G dos shorts? Isso mesmo. P. Meneghini, eu visto G dos shorts, tá bom? o dia que eu coloquei pra vocês é o tamanho G. Aqui a Fernanda. É lindo mesmo, eu amei. A Fernanda Aline que comentou. Como que eu faço pra comprar? É a Santa Dream. Santa, amiga, é o seguinte, você pode comprar pelo nosso site, fixado aqui embaixo, que é o www.barracaduilinha.com.br, ou então comprar com os nossos vendedores de WhatsApp. Lembrando que somos atacados, a compra mínima é de 250 reais. Se você quiser comprar presencial, a gente agenda um dia, um horário pra vocês, entre em contato por WhatsApp, a compra no WhatsApp, no showroom, é de 500 reais, tá bom? Faz envio no correio, quantas peças? Sou nova aqui, é a Silvia que tá comentando. O Silvia, primeiramente, seja muito bem-vinda, nós enviamos a partir de 250 reais. Então tem gente, tem uma variação, pensando vocês, nós temos biquíni, por exemplo, de R$19,99, você pode colocar, R$19,99, um exemplo, até a 250. Temos peças de vários valores, mas aí também tem aquelas peças um pouquinho mais caras, né? Não é que é caro, é que é uma peça de alfaiataria, um vestido, às vezes, muito, né, tal, aí você vai pagar 70 reais num vestido de linho, por exemplo, então vai variar, a quantidade de peças varia, mas a compra mínima é 250 reais, tá bom? E aí você pode pôr o que você quiser, de modelos, variedades, tamanhos e cores, certo? É bom porque você pode direcionar bem a compra pro que você quer, né? Você mais ou menos tá ali pensando, ah, a minha cliente, dona Maria, ela tá precisando de uma roupa pra ir na formatura da filha dela, ah, a minha dona, a minha cliente, dona Josefa, comentou que vai ter aniversário agora no final do mês, a minha cliente, tal, diz que tá querendo ir pra praia, aí você mais ou menos vai calculando, né? É, por isso que é bom se relacionar com as pessoas, né? Fofoca faz bem, hein, gente? É, fofoca do bem, né? Mais ou menos sabendo o que tá acontecendo, por quê? Porque você já se organiza, pega as peças certas, e vai, pulando, ó, você vai viajar, olha aqui, ó, uma saída de praia, maravilhosa, com precinho chuchu pra você, isso mesmo, gente, porque, ó, você vai pagar 16,99 aqui comigo, 16,99, né? E aí você vai vender, gente, por mais margem que você vai pôr, ainda vai sair o quê? Precinho, chuchu, chuchu, beleza. É, gente, eu mostrei pra vocês, então, a reposição do short saia, e tem mais uma reposição pra hoje, tem, mais uma reposição pra hoje, e essa reposição de hoje, quando a gente lançou, que faz mais ou menos o quê? Uns 10, 15 dias? Acho que faz uns 10, 15 dias que a gente lançou esse produto, gente, mas foi assim, ó, foi 24 horas pra ele esgotar, não foi? Foi muito rápido. Foi 24 horas pra esgotar, meninas, foi muito rápido, muito rápido, e que produto é esse, Tata? Que produto é esse, gente, aqui, ó, nada mais, nada menos pra vocês, nada mais, nada menos que o quê? Bata de lacinho, bata de lacinho, pois é, é a nova onda do verão. Bata de lacinho, tá? Então, gente, ó, as batinhas, meninas, essa bata, eu esqueci o nome da pessoa lá, é importante, uma marca chiquérrima, que lançou isso aqui lá na gringa, exatamente, uma marca chiquérrima, esqueci o nome, lá na gringa, lançou esse modelo, lá na gringa, e estourou, e todo mundo quer agora, esse modelo gringo, todo mundo quer esse modelo gringo, certo? Então, as nossas batas de lacinho, vai ter golinha careca, primeiro, tecido duna, tá, gente, tecido duna, tá vendo? Gagolinha careca, tá? Aqui vai ter a manguinha, bem bufantezinha, tá vendo? Manguinha bufante, aqui, ó, elástico, tá? Vai descer a bata aqui, vai ter os lacinhos aqui no meio, né, três lacinhos, tá vendo? Então, você vai abrir, elas vão ser funcionais, ó, abre, tá bom? E fecha, ó, abre e fecha, certo? Ó, e aí vai ter essa parte na cintura, vai ter essa demarcação na cintura, onde vai sair aqui, ó, os babadinhos, tá certo? Onde vai sair os babadinhos, tá certo? Meninas, quais são as cores que vieram, quais são as cores que vieram das nossas batas. Então, veio azul céu, veio no off, no nude, olha que riqueza, olha a cara de rica, cara de rica, isso mesmo, no pretinho básico, e também tem no verde pistache, que eu esqueci, não colocou aqui. Então, tem verde pistache, tem pretinho básico, tem nude, que aliás, tá super cara de rica, o off, e o azul céu, tá? Essas batas, nós teremos grade de tamanho, nós temos ela no M, no G e no GG, M, G e GG, tá bom? Gente, o GG dessa daqui, vai vestir até o 46, não vai vestir mais do que isso. Como que eu sei? Eu sei porque, como eu comentei com vocês, meu busto é grande, né, e pra mim tá vestindo aí, o GG tá vestindo super bem, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui alguma, aqui é G, tem o M e o G por aqui. É, Cris, qual o valor delas? Ela é 24,99. Valor, meninas, valor dessas batas, 24 reais e 99 centavos, é apenas isso mesmo, 24 reais e 99 centavos, vai ser o valor das nossas batinhas, tá? Então, vai ser pra arrasar. Ó, eu vou pegar uma, deixa eu pegar aqui uma, pra vocês terem uma ideia, mas pra mim, o ideal, pra mim, que tem um busto bem grande, pra mim, o ideal é a GG, dá até pra usar a G, mas ela fica meio confortável, tá? Ó, qual que é o mínimo de compra? É a Kátia que perguntou, Kátia, o mínimo de compra é 250 reais, podendo variar modelos, tamanhos e cores, tá? Ó, 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 tá vendo? Então, a G até me serve, porém, eu prefiro a GG, pra que, por conta do meu busto, meu busto é grande, então, tá, tá, até que tamanho vai vestir a GG? A GG veste até o 46, tá bom? Ó, vocês ficam aonde? Gislaine, nós somos aqui da região de São Paulo, da região do Brás, a nossa fábrica fica no bairro do Belenzinho, nós não temos loja tradicional, pra comprar presencial, precisar agendar um dia e um horário, aqui na nossa fábrica, no nosso showroom de fábrica, tá? A fábrica fica no bairro do Belenzinho, ai, tá, tá, mas como é que eu faço? O meu ônibus de excursão tá indo aí, a gente entrega no seu ônibus de excursão, na região do Brás, tá bom? Fazemos entregas de segunda a sexta na região do Brás, tá certo? Olha isso, gente, olha isso, olha que graça essa batinha que ela vai ficar, tá? Essa aqui é tamanho G, nós temos até o GG dela, tá bom? Temos até o GG dela pra vocês, certo? Valor dessa batinha, gente, R$24,99. Vou falar uma coisa pra vocês, vocês não vão encontrar, hein, gente, preço acessível que nem a barraga do Ininha, é, Exatamente, preço bom, qualidade de atendimento, é aqui na barraca do Ininha. Coloca as fotos no Telegram, Sil, ô Lucas, não tá pondo foto no Telegram? Ó, o Lucas disse que tá pondo foto no Telegram, vocês me contam, se ele não estiver pondo foto no Telegram, vocês me contam que eu vou ter que brigar com ele, é, mas ele disse que tá, ele disse, falou pra mim, que tá pondo, e aí? Lembrando que a gente não faz foto de todas as cores, tá, gente? Vamos ver aqui, tem várias perguntas, como que eu faço pra pegar o WhatsApp, pra eu pedir seus modelos? Gislaine, eu não lembro de cabeça, mas quando você entra lá no Instagram, tem uma frasezinha em azul, que é o Linktree, clicando ali, tem todos os nossos números oficiais, se você não achar, um pouco mais embaixo tem destaques, tem telefones, se você não achar, manda um direct que eu te respondo com o nosso contato também, tá? Então, Valor, eu passei, enviam por SEDEX? Sim, gente, a gente envia para todo o Brasil, enviamos por correio, podendo ser PAC ou SEDEX, enviamos por ônibus de excursão, que vem para a região do Brás, enviamos por transportadora da tua indicação, enviamos também por motoboy, para a galera da cidade de São Paulo, e se você estiver passando por aqui perto, também pode fazer retiradas, acabou de chegar meu pedido, que contém um vestido desse, que você está usando, ficou maravilhoso, estou gestante de oito meses, olha aí, amiga, gente, imagina que coisa mais linda, exatamente, valeu, muito bom, muito bom, tem macacão? Amiga, temos macacão também, tá? Eu não vou conseguir mostrar tudo na live de hoje, porque a gente tem muito, muito produto, se você é novo por aqui, nos dê aí a oportunidade de nos conhecer, dá uma olhada no nosso catálogo, dá uma olhada no nosso site, porque gente, é muita variedade de produto que nós temos, então, vale muito a pena parar um pouquinho ali, dar uma olhada, porque assim, gente, de tudo que você imaginar, de moda praia, a alfaiataria, né, de piquini, a blazer, a gente tem aqui, e é muito produto bacana, a gente vai dar todo o suporte que você precisar, é que tamanho esse vestido que você está usando? Maria, esse aqui é o tamanho G, tá bom? Esse aqui é o tamanho G. Meninas, eu vou dar aqui, tem uma amiga, eu não sei se ela está aí ainda, se você está aí ainda, que ela tinha pedido, é, que ela tinha pedido, pra ver um vestido que fosse, é, ombro a ombro, tá? Em um segundo, eu vou mostrar aqui pra vocês, em um segundo, eu vou mostrar esse, olha pra que a Arara, muda aí. Ó, em um segundo, eu vou mostrar duas opções de vestido, tomara que caia, que a gente tem, tá bom? Ombro a ombro, ó, primeiro modelinho de ombro a ombro que a gente vai ter, vai ser esse daqui, gente, extremamente elegante, tá? Extremamente elegante, ó, deixa eu tirar ele daqui, pra vocês conseguirem ter essa proporção dele. Então, ele vai ter o busto em elastex, tá vendo? Busto em elastex, todinho em elastex, tá? Ó, aqui, gente, a manga dele, gente, olha o charme, dessa manga, tá? E esse daqui, é um vestido, esse é muito legal, que essas peças que a gente faz, ombro a ombro, dá pra vocês usarem ele de fato, ombro a ombro, ou pra quem não gosta, dá pra colocar mais pra cima e fazer uma manguinha, tá? dá pra colocar mais pra cima, exatamente. Esse do vestido, ele vai ser longo, no tecido duna, tá? no tecido duna, ele é forrado, tá? E esse daqui, nós teremos ele no tamanho M e no tamanho G. Qual o valor dele? Esse é 6699. Valor desse vestido, meninas, 6699. 6699, tá? Vixe, ah, tá, tá, mas eu quero um que seja no linho. Vocês vão ter? Sim, teremos também. E esse aqui que eu tô pegando, nós temos em duas modelagens, tamanho único e no tamanho, esse aqui que eu peguei, tamanho curve. mas só vocês terem essa noção da proporção. Gente, ó, ele é em linho, presta atenção, olha isso. Então, ele vai ser todo, bom, trabalhado aqui, ó, bem, bem fofinho. Essa demarcação na cintura, ó, ele vai ser comprimento midi, ó, lá embaixo, comprimento midi, tá? E a manga dele, gente, a manga também, ó, toda, toda delicada, com babadinhos na ponta, e aqui em cima também com o elástico. Ah, mas minhas clientes não gostam de ombro a ombro. E ela gostou mais ou menos desse modelo, então dá pra você subir e fazer um decote mais quadrado, tá? Aqui já subiu uma pergunta que é muito legal, eu sempre comento sobre isso, que é o seguinte, encolhe, é a Daniele que comentou, pessoal, qualquer tipo de linho tem encolhimento, tá? Porque o encolhimento, ele está, é uma característica do fio do linho, tá? Então sim, linho tem encolhimento. Nosso linho, ele tem uma mistura com poliéster, ele não vai dar grandes encolhimentos, mas você pode esperar sim, que ele vai ter um pequeno encolhimento, tá? Então assim, primeira coisa, se a sua cliente for comprar uma peça em linho, sua, oriente ela não pegar uma peça muito apertada, porque tem gente, tem uma, a Dani, a Daniela, que não puder por aqui, ela sempre comenta comigo, mas minhas clientes gostam de roupa vaga. Quem quer usar uma roupa a vácuo, no linho, é extremamente arriscado, por quê? Porque é um pequeno encolhimento, mas dá aquele pequeno encolhimento, ele aperta, ela vai ficar o quê? Vai lá reclamar pra você, que a peça não está servindo nela, né? Então assim, tem que tomar um certo cuidado, não pegar peças tão apertadas, no tecido do linho, tá? O pequeno encolhimento, não é nada que vai te atrapalhar, a você usar. Outra coisa importantíssima, linho é uma peça que tem que ter muito cuidado, não pode lavar linho na máquina, não pode secar na secadora, tá? Não, não dá, tem que secar na sombra, tem que lavar a mão e secar na sombra, e passar a ferro a vapor. Essa é a verdade sobre o linho. A Silvana me perguntando, Tatá, a calça de Anitta é forma pequena? Não, não Silvana, a forma dela lembra muito a forma da Eduarda. Se você já comprou da calça Eduarda, é uma calça mais soltinha, e é justamente por isso, pra ela não ficar tão apertada, porque calça de linho, se ela ficar muito apertada, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, exatamente. Tem que tomar cuidado com os clientes que gostam de usar arrochado, né gente? Sou nova aqui, mínimo de quantas peças? Rafaela, a compra mínima nossa aqui, então, é por valor, 250 reais, podendo variar modelos, tamanhos e cores, tá bom? Gente, eu vou dar uma geral, né? O meu tempo aqui com vocês está acabando, vou dar uma geral pra vocês, uma revisão bem rapidinha de cada item que a gente lançou aqui hoje ou teve reposições, tá bom? E vou dizer pra vocês que não percam, não percam, a live de quarta-feira, que é a live Black Friday. Gente do céu, não percam essa live de quarta, hein? Tatá, vai ter reposição do vestido manga, cavada, gola, polo? Não, não teremos. Tati, ah, não foi a Adri que me perguntou, Adri, na verdade, nos vestidos, nós não temos programado reposição pra nenhum vestido, a ideia é, como eu tenho muito modelo de vestido pra lançar, gente, sem brincadeira, tem muito modelo de vestido pra lançar, vestido e macacão, macaquinho, qual que é a ideia? É lançar e deixar esgotar, lançar e deixar esgotar, tá bom? É, por quê? Porque tem muitos produtos novos sendo fabricados, então, não temos a pretensão de fazer reposição, a não ser que, de fato, vocês pareçam uns doidos malucos comprando demais, aí eu tenho que correr fabricar, aí eu fabrico os que já, já, já a gente sabe que é gol, tá bom? Tá, tá, o short saia em alfaiateria vai ter reposição essa semana? Short saia em alfaiateria deve ser o maia, shorts maia reposição, nós teremos, mas a programação para daqui 15 dias, mais ou menos, se for o que eu tô pensando, a gente teve reposição semana passada, eu acho, foi na segunda passada, eu acho, é, ainda temos dele, mas, tá? Bom, gente, é isso aí, vamos lá, vamos fazer a reposição, vamos fazer um resumão pra vocês poderem fechar aí, as pessoas chegaram atrasadas, né? Bom, primeira peça que a gente mostrou foi essa que eu estou usando, tá? Vestido Vanda, lembrei o nome, gente, né? Vestido Vanda, valor 55,99, lembrei o valor também, tô ficando boa de memória, hein? Vestido Vanda é um vestido em alcinha com regulagem de alça, as costas com elastex, ele é três marias, ele é curto, mas não é mini, isso é super legal, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala em vestido curto, aí as pessoas vêm com um vestido extremamente curto, né? Então eu tenho essa questão que os meus clientes reclamam muito quando o vestido é muito, muito curto. Esse aqui não está muito curto, ó, ah, tá, tá, mas você é baixinha, eu sei que eu sou baixinha, tá? Não precisa jogar na minha cara isso, eu já sei que eu sou baixinha, tá? Mas não joga na cara, mas já coloquei um saltinho justamente pra vocês verem que ele não é tão curto mesmo, não, tá bom? Meninas, então variações de cores, cor de rosa, preto, amarelo e o off, quatro opções de cores pra vocês, tá? GG veste 46? Não, GG não vai vestir 46, o GG vai vestir até o 44, certo? O GG vai vestir, ah, perdão, amiga, perdão, perdão, eu pensei que você estivesse falando do vestido, vestido, gente, esse daqui é o M e o G, o G não vai vestir até o 46, o G vai vestir, esse daqui vai vestir até o 44, tá bom? É, tá, eu não sei qual peça tá me perguntando se veste 46, aí depende da peça, tá bom? Depende da peça. É, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar direto que eu respondo pra vocês, tá bom? Outra peça, meninas, esse modelo aqui, ó, esse modelo aqui, que é no linho, no linho, botões, tá, ó, aqui funcional, aqui não funcional, é uma chemise em linho, chemise em linho, super linda e maravilhosa, longa, forrada, tá, forrada, por apenas 70 reais e 99 centavos, 70 reais e 99 centavos, tá? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? também tivemos lançamento de biquíni, tivemos lançamento desse modelinho de biquíni, temos muitos outros modelos, também tivemos lançamento de saída de praia, longa, no tricô, tá? É, essa saída de praia por apenas 16,99, apenas 16,99, e esse biquíni é quanto? 23,99? 23,99. 23,99, tá? Então, moda praia também nós tivemos hoje, também, que nós vamos na praia hoje. Gente, babadeira, babadeira, short e saia de babado pra vocês, acabou a voz, short e saia de babado pra vocês, por quanto? Por quanto? O short, MG e GG, por quanto? Não sei, MG e GG, ajuda eu aí, ó, os universitários, 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 eu acho que é 29,99, mas eu vou conferir, tá? Pra mim não falar besteira, e isso mesmo, 29,99. 29,99 pra vocês, short e saia, é o show do milhão. E pra finalizar aqui, as batinhas de lacinhos, as batinhas de lacinhos também, tecidinho dura, tamanho MG e GG pra vocês, o GG vai vestir até o 46, nas cores azul, off, nude, preto e também pistache, por apenas? 24 ou não? 24,99. É isso aí, o resumão pra vocês, muito, muito, muito obrigada, pra você que é novo por aqui, gente, registra aí, toda segunda-feira, às 13h30, toda quarta-feira, às 13h30, nós temos live aqui com a Tatá, tá certo? Tatá, sou euzinha mesmo, a minha avó da Itacuara rachada, mas eu prometo pra vocês, não ficar mais do que é uma hora e dez, falando no seu ouvido, então, um beijo no coração, não posso descumprir, que eu acabei de prometer, então eu tenho que ir embora. Beijo, fica com vocês, ah, a live vai ficar salva, quero comentários lá, bora fazer comentário na minha live aí, gente, tchau.